Atualmente eu já sou muito poderoso aqui no Dragon Block C, mas tem uma forma de eu ficar mais forte ainda E aí estou falando de eu me tornar um deus Então hoje vai ser o dia que eu vou me tornar um deus aqui no Dragon Block C Bom rapaziada, é isso mesmo Hoje é o dia que eu tenho que me tornar um deus aqui no Dragon Block C Até porque a minha próxima missão é acender o Super Saiyajin God Porém tem um leve problema O Super Saiyajin God eu consigo comprando aqui com isso Mas ele custa 60 milhões de TP e 100 de mente A mente eu até tenho 150 Porém eu só tenho 21 milhões de TP Falta 40 milhões E eu não consigo fazer nenhuma missão da saga Até porque pra eu continuar fazendo as missões da saga eu tenho que virar o Super Saiyajin God Mas tem uma forma de eu burlar o sistema Antes de tudo eu só vou pegar alguma semente dos deuses porque eu sei que eu vou precisar É bom pegar aqui só por garantia Mestre, faz muito tempo que eu não venho aqui te visitar Você poderia me dar alguma semente dos deuses por favor? Guerreiro Crazy Veja que você cresceu Ele se tornou um androide muito poderoso E antes você era um simples humano Vou te dar apenas 5 sementes dos deuses É as únicas que eu tenho Muito obrigado mestre Isso daqui vai ser mais do que o necessário E agora que eu já peguei a semente dos deuses Eu vou pro lugar um pouquinho longe Pra tentar não destruir o planeta Eu acho que esse lugar aqui está perfeito A maneira que eu vou conseguir o meu TP É fazendo mais missões Se eu vir aqui no meu livrinho em secundárias Tem o Dragon Block C DBS Broly Ou seja, as missões do filme do Broly Isso vai ser bem difícil Mas eu vou tentar fazer Porque vai ser a única forma que eu vou conseguir TP O tempo passou desde o Tornei do Poder E todos estão vivendo uma vida tranquila Mas isso não significa que é hora de relaxar Você desafiou o Vegeta para uma luta Bom, vamos ver se o Vegeta é forte Bom, o Vegeta é forte Ele aguenta muito os tapas, galera Mas eu já vou derrotar o Vegeta E ele dá muito dano Então tem que tomar cuidado Boa Olha isso, galera A saga literalmente dá muito dano Vamos pegar o TP para proteger Você desafiou o Goku para uma luta Meu Deus Agora é o Goku, galera Tá, com o Goku eu vou ter que lutar usando a minha foice E o Goku é bem mais forte que o Vegeta Olha o dano desse miserável Tá, eu tenho que comer Senão eu vou ser derrotado E vamos derrotar aqui o Goku Ai, vamos, vamos, vamos Boa, meu Deus Hehe, você é muito forte É, Goku, eu literalmente sou muito forte Vamos pegar o meu TP para proteger Vegeta de alguma forma conseguiu reunir dois guerreiros Saiyajins E juntou as esferas do dragão Certifique que não tenha sucesso Derrotar o Broly Eita, minha próxima missão já é contra o Broly Eu acho que contra o Broly eu vou ter que ativar o meu Kaioken Ativando o meu Kaioken Aumentado quatro vezes eu fico com 480 mil de Battle Power Talvez isso seja o suficiente para derrotar a primeira forma do Broly Então apareça, Broly Meu Deus, o Broly apareceu Pô, ele tá fraco Ele não dá muito dano E ele toma muito dano Derrotei o primeiro Broly Ele está aprendendo enquanto luta Meu Deus, o Broly tá ficando mais forte, galera Vai aparecer o segundo Broly O Broly bufado E ele apareceu Tá, ele tá dando um dano Nossa, ele tá dando bastante dano Mas também tá tomando muito Boa Essa é sua forma base E ele ainda é tão poderoso assim Agora eu vou lutar contra o Broly Super Saiyajin E a transformação que eu vou usar vai ser a do Super Saiyajin 4 Que me dá 200 mil de Battle Power Com o Banuela, com o meu Kaioken Eu acho que eu consigo ficar ainda mais poderoso Boa 470 mil de Battle Power Essa luta vai ser muito difícil Mas apareça, Broly Tá, eu tenho que derrotar o Broly Que deve estar muito poderoso Não foge não Olha o dano que o Broly tá dando Calma, eu acho que eu vou ter que comer uma semente Beleza, comi a semente e vou pra cima do Broly Agora que eu comi a semente eu consigo derrotar o Broly Eu acho Boa, derrotei o Broly Meu Deus Que luta difícil, rapaziada Olha a minha vida Ele quase acabou comigo, cara E eu nem tenho mais comida Vamos ver se assim eu zerei a saga Broly Não, não zerei a saga Broly E ao total eu tô com 45 milhões de TP Ou seja, falta 15 milhões Eu vou ter que derrotar esse Broly Mas eu não tenho mais nem comida Então eu preciso ir atrás de alimento E eu sei aonde eu posso conseguir esse alimento Aqui no Planeta dos Namekos e Jins Tem muitos dinossauros Muitos mesmo E derrotando esses dinossauros Eu consigo muito alimento Enquanto eu vou derrotando esses dinossauros aqui Pra masterizar a minha forma Porque a minha forma só tá com 1% de mastery Conforme essa mastery for maior Mais forte eu vou ser Então eu vou ficar treinando pra melhorar a minha mastery Prontinho Eu acho que as minhas carnes estão esquentadas Vou pegar aqui minhas carnes e já era Eu acho que isso daqui já é necessário pra lutar contra o Broly E desse jeito eu posso invocar o Broly Meu Deus O Broly deve tá muito poderoso, galera Nossa, ele tá muito forte mesmo Ó o dano Que isso Ó o dano Nossa, ele tá muito forte Nossa senhora Que bicho roubado Eu vou ter que comer muita carne Tá, bate Eu vou ter que bater e correr Vamos lá Bate mais Que isso Ele tá muito forte, cara E eu tô dando 50 mil por tapa Nossa, ó esse Broly, mano Ele não para de me seguir Sai daqui, véi Toma Ai Calma, ele come mais carne Ele tá quase derrotado Que isso Ele tá flotando de ataque Nossa Toma, Broly Vou ter que comer semente Come semente Boa Agora que eu come semente eu arrebento Agora que eu come semente eu arrebento Ah Derrotei Derrotei o Broly Minha vida, cara Que isso Até esse pobre androide doente Com a voz ruim Conseguiu derrotar o Broly Vamos pegar esse TP Pelo amor de Deus, cara Completei a saga do Broly Que isso Broly foi teletransportado Usando as esferas do dragão Antes de sua derrota Com isso, Frieza Não deseja mais estar na terra Por enquanto Mas ele voltará Fim Bom trabalho Você terminou a missão Do Dragon Ball Super Broly Caramba, galera Boa Vê quanto de TP eu peguei Vamos ver aqui 75 milhões Moça É mais do que o necessário Pra eu virar um deus Vou ter que falar com o Mestre Whis, cara Eu preciso urgentemente Falar com o Mestre Whis Mas isso me lembra Uma coisa Antes de falar com o Mestre Whis Uou Vamos Vem comigo Vamos Juntar o paraíso Unindo as forças Tá, parei, galera Já não basta cantar mal Agora que eu tô mal E doente É o fim da picada Mestre Whis Meu consagrado Eu preciso falar contigo Vamos lá Aprender skills Bills e Ki Divino Boa Agora que eu tenho Ki Divino Eu literalmente Me transformo em um deus, galera E me dá 247 mil de Battle Power Ou seja, é bem forte E desse jeito Eu completo a próxima missão E agora eu tenho que lutar com o Bills Usando essa forma Ai, meu Deus Isso vai ser muito divertido Ai, meu Deus Olha essa destruição, cara Eu não aguento nem olhar pra isso Vou pegar minha faca E apareça o Mestre Bills Meu Deus Ô Consegui derrotar o Mestre Bills, cara Então esse é o seu poder agora? Nada mal Sons do sono Oxi Acho que eu mandei ele de Dorms, né, galera Vou pegar aqui meu TP Cheguei na saga do Golden Frieza, galera Cara, agora eu tô em dúvida Qual é mais forte? Ó, eu tô com 247 mil de Battle Power Na forma God Na forma de Super Saiyajin 4 Eu chego a 259 mil Eu tô um pouco mais forte Mas a Mastery já tá nível 3 Já no meu Super Saiyajin God A Mastery tá zero ainda Ou seja, essa forma é mais forte Além de consumir menos energia Essa é uma das formas de Dragon Ball Que consome menos energia de todas Bora que eu tô bem poderoso com ela O meu tapa na mão Sem nada É 20 mil Agora o meu tapa com a faca de Ki É 21 mil Ou seja, bem forte também Agora usando a lâmina de Ki Que é essa foice Deve dar uns 22 mil Vamos ver Toma, 22 mil Cara, aí eu não tô gastando nada de energia Agora se eu usar todo esse poder Ativando meu Kaioken Eu acho que eu devo chegar a quase 600 mil de Battle Power Vamos lá Kaioken duas vezes Kaioken quatro vezes 500 mil de Battle Power Rapaziada Vamos ver a força desse dano Vamos lá Toma Nossa, 48 mil Cara, tem como ficar mais forte ainda Até porque eu tenho sentimentos sobrando Eu posso upar mais um Kaioken Ou mais dois Kaioken Vamos ver agora até onde meu Kaioken chega Antes era até quatro vezes Duas vezes Tá, tem que ver se meu corpo aguenta Quatro vezes Dez vezes Vinte vezes Meu Deus 899 mil de Battle Power Cara, eu tenho que ver esse dano Eu preciso ver esse dano Urgentemente Vamos ver 90 mil de dano É galera Eu realmente Me tornei um deus Aqui no Minecraft Graffiti